Oi, tudo bem com você? Hoje eu vim dar uma passadinha aqui rápida pra mostrar pra vocês o que chegou lá da Bonecos em Feltros da Eloarte aqui pra gente. A Ladybug. Pra quem não sabe, eu sempre adquiro os meus bonecos em feltros lá da Bonecos em Feltros da Eloarte. Eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês o link da lojinha lá do Facebook dela, Bonecos em Feltros da Eloarte. Ela tem o Instagram também. Vou deixar tudo aqui no box de informações pra vocês entrarem em contato com ela. Ela atende pelo WhatsApp e manda para todo o Brasil. Na verdade, gente, ela manda até pro exterior, tá? Porque ela manda pra fora também, pra onde vocês quiserem, é só conversar com ela aí pra você realizar a sua festa. E tanto pra você e mamãe realizar a festa do seu filho e já fica pra ele aí os personagens, quanto pra você decorador. Vou deixar aqui nos cards também que eu tive um bate-papo uma vez com a Cíntia, foi muito bacana. Onde ela contou um pouquinho sobre esse mundo de artesã aí, de produzir esses bonecos. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. E vamos falar agora da Ladybug. Eu sempre faço vídeo de comprinhas pra vocês e sempre que eu comprar algum boneco diferente, eu tiver um tempinho de vir aqui gravar e mostrar pra vocês, eu vou vir com toda a certeza. E já espera aí que nos próximos vídeos eu vou postar também a decoração que eu fiz aí de inspiração, pra vocês verem a decoração da Ladybug. Olha só, gente, que coisa mais linda. Olha. Então ela tem um acabamento muito perfeito em feltro e dura bastante sim, tá? Vocês sempre me perguntam, ó, a basezinha dela aqui, ó, é em madeira, toda recapadinha. Ela tem mais ou menos uns 40 centímetros, fica um tamanho muito presente na mesa. E os bonecos, eles dão a presença na mesa. As cores deles são super nítidas mesmo. O pezinho, olha só que graça. É muita perfeição. Agora eu vou filmar mais de perto pra vocês verem. Hoje eu trouxe aqui pra vocês se inspirarem mesmo. Corre lá agora pra conferir também os outros personagens que ela fez, que ela faz por lá. São incríveis mesmo, um mais lindo que o outro. Já peça o seu orçamento, que ela, como eu já falei, ela manda pra todo o Brasil. E pode conversar com ela também pelo WhatsApp. Só você pegar lá o WhatsApp, eu acho que tá na página dela também. E ela consegue conversar com vocês aí, passar todas as informações que vocês quiserem. Com certeza, olha, de super qualidade mesmo, você vai arrasar aí na sua festa. Então tá aqui, ó, no box de informações, bonecos em feltros da Eloare. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um super like aí pra mim. Deixa seus comentários aqui embaixo também. Inscreva aqui no canal, gente. Porque além de festa, nós temos muita decoração de casa, cuidados com o nosso lar, amor pelo nosso lar e carinho. Vlogs, receitinha, atividades infantis. Tem muita coisa bacana aqui no canal. Inscreva agora, não perca seu tempo. Porque aqui, ó, tem vídeos novos todos os dias. Então é isso, um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!